É uma estratégia perigosa, manter Beloc, perder 4 períodos ou 4 períodos. Rolando impressionante. Mas ele já estava perigoso. Ele tomava muito para aquele aqui no Virachol. E na ponta foi a testificada. Virachol soltou... 29. 29. Vamos lá. Flemmi vai para a 2. Ele tem falta de barras perigas. Falta normal, falta de campo e vai para o Colucion no fundo da quadra. O Olin Jameson está de volta à espada. Vem o Corre de Rompos. Cenebrou Zivella. Muito bem com o apatidado. Ele... O Ruben Neto. Foi para o Revesse. O Olin Clemes máximo. Já olhou. Falta. 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 Falta muito bem. Foi para 2. Os times errando bolas fáceis. Fáceis, filho. Muito fácil. Veio Eric. Achou James. O Castelo se posicionou. Deixe vai para dentro. Não. Parou. Chuteu. Pela de casa. Bola de Malone. De novo. Achou. Para o Corre. Deixe. Achou o Eric. Vai chegar 3 contra 4. Beloca. Fez a colchina ali. Rafael tentou. Passe para trás. A bola pegou. Entramos isso aí. O ritmo está tenso. O ritmo está muito tenso. O Joe Eric chegou aqui com o dedo machucado, cara. Uma queimadura na pele. Desde uma cifra. Ficou lá. Ficou para a equipe. Os jogadores não sabem a qualidade. Ficou. Um. O Castelo. 4 notinhas. Foi para 2 meter. 2. 2. Mada. Deu para cá. No segundo período. Agora. 21. Paulo Girassol. 15. Passa. 6. 5. Do time. 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 Tem um ataque muito rápido Aí Jayce tem um ataque muito rápido E Rafael vai completar a vida Do Don Bosco O Don Bosco também é um time rápido É um time rápido Pedrista, né? Harold Mauna Paulo Stolz Tá muito rápido Se consertar A forma de atacar Do Don Bosco Tornar o time mais ofensivo Vai completar um tempo Sabemos que O Don Bosco Tá muito rápido Né? E o Significa o pé do braço no terceiro período O que é muito É, resta no início Segundo quarto ainda As equipes rodaram os quintetos Agora enquadra o João Eric Pra comandar essa equipe de Gerasol Mesmo machucado Tá aí A gente percebeu que ele tá Meio mancando aí E o equipe ficou bem Bem forte Com o Rafael Garantindo o rebote E Jayce nesse chutinho curto, né? João Eric Dando aquela acalmada Aquela esfiada E Beloca no contra-ataque Juntamente com o Castelo Com o chute de fora Então, o Dom Bosco Não aproveitou o primeiro quarto E agora o Dom Bosco O Gerasol veio melhor Veio mais fechadinho Tá jogando fechadinho Uma, dois e dois Agora dois abertos, né? E se parou no contra-ataque Vamos pro jogo E vamos lá O jogo promete O jogo promete Eu vou se encontrar Eu vou se encontrar Talento tem, time tem E vai o O pessoal cadastra Resta no 6 e 37 Segundo quarto Dessa partida de abertura Da terceira edição Do Intercolegial Gerasol na frente Gerasol aí Deu uma equilibrada Nesse segundo quarto Entrou melhor 26 a 15 ao placar Gerasol Jayce foi pra dois Não caiu O atribuí Não foi o atribuí Paulo Stoff E vai pra dois arremestos Primeira foto De Rafael da partida Primeira foto Pra dois lances Do 10 período E eu acho que tá faltando isso Tá funcionando o coletivo Paulo Stoff Resolver Trazer Chamar a responsabilidade Abriu o atribuí Abriu o platar O Do 13 No segundo período Que a bola não caiu ainda E vamos lá Primeiro lance Paulo Stoff Converteu Travador de muita qualidade Muito leve Muito rápido Muito eficiente Passa bem Finaliza bem E muito eficiência Contratados Olha o esporte Vamos pro segundo Não converteu Bola em Jason Castelo Achou Beloca Marcado Pedro Alexandre Jason Virou a bola pra Castelo Inverteu Uma bola difícil Olha o Dário Corrigou Corrimeço não Achou Beloca Cabelinho Perfeito Dos dois Dois pontos Que viu a foto E jogando com o pé Sem nada O matrimadou do pé Galera Alexandre Achou o clame Foi pra bola Subiu Corrimecaiu Recuperou Tentou um passe Ele estava na bola Um pouquinho mais longo Achei na falta Ali Contra-ataque Um contra um Foi porém Muita confiança Muita segurança No mesmo Que foi o relógio Marcado Pedro Alexandre Parou ali No intermediário E a gente Agora caiu Dois pontos Meta 30 a 16 Fear com a bola Girou Malone Pedro Alexandre Paulo Escócio Cortou Foi dentro Serviu Serviu Grande bola Grande bola Agora Paulo Escócio Agora Para a nossa Formação Ele passa Que vale Meia sexta Rafael Acabou Mola e Castelo Girou João Fez Alexandre Contra-ataque Agora Diego acelerou Rony Restando aí 4h40 Ataque Do Moço Não caiu Do Moço Não está aproveitando Seus ataques Está desperdiçando Algumas bolas fáceis E o Girassol Encaixou contra-ataque Encaixou também As bolas de média Distância Bola Bola que é o forte Da equipe Do Moço Que está caindo Do lado do Girassol Bola com o James Entrarou do garrafão Jogou para cima É a marca da falta Embaixo Apenas lateral Jogo bom Jogo bom Restando 4h17 30 Girassol 18 Dom Bosco Foi Eu não entendi Foi para dois lances Mas ele finalizou Bola no fundo Vai para o chute Foi para o chute Não caiu Dessa vez O Bola para o Márcio Malone Chegou 3x4 Achou Paulo Dá a maçã Achou a maçã Procura 2x1 A gente vai conseguir O Bola Acelera o jogo Baixa Castelo Castelo Bananou com a bola Acabou Cedendo com o catáculo do gol O gol está passando É a falta de bola Inocente demais Fez a reclamação Mas só voltando agora Para vir Mas eu tive a pensar Que ele voltou sim Rafael Jesus Achou Castelo Olha para o arremesso Castelo Fechou papai Tem que marcar Aquele arremesso Vamos lá do doço Vem com o fato Paulo Escócio Agora Chegou a pessoa De uma formação Já marcou Para o Castelo O Castelo É diminuir a eficiência dele A entregação do tempo O que não é bom A doce Ou um pouco menos Conto do placar Não é bom A acelerada A bancada A esposa Vai para mais Aí está mais Foi para alguém A bola é um projeto Boa atuação Também sem opção O Girasol Fiz o tempo agora Para sobre o campo do bloco O problema Rony Que é o seguinte Essa equipe do Dom Bosco Pela característica deles É o contra-ataque E o Girasol Já está esperto Com os contra-ataques De Paulo Com os contra-ataques Do próprio Pedro Alexandre Então Sempre fica aí Pode observar Que sempre fica um deles Na sobra Impedindo Esse contra-ataque Então esse jogo De 5 contra 5 Está sendo totalmente Favorável Para a equipe Do Dom Bosco Que não está conseguindo Conter os ataques Do Girasol E também não está conseguindo Converter Na verdade Executar Arremessos livres Todo tempo contestado O Paulo Meteu uma bolinha Agora há pouco Mas foi Também estava contestado Também Então A grande questão É essa O Dom Bosco Não está trabalhando A bola rápido Está um pouco Parado no ataque E o Girasol montado Na sua zona Comandado aí Por João Eric No fundo de quadra Rafael e Jason Está contendo muito bem Esse ataque Do Dom Bosco Vamos para o jogo Placar 33 Girasol 18 Do Dom Bosco Restam aí 3 minutos Cravados Um passo Improvável Ali do João Eric Passou De uma passão Rítica É o pivô Do Bosco Ele subiu Mas sofreu a falta Acabou de cobertura E até deixei Que veio um público Bom para aqui Assistir hoje Ali Pessoas que não vejo Há muito tempo Pessoas que estão Travendo Baiano Grande Baiano Ali Aqui na cara Acompanhando O Girasol Primeiro cobertor Aproximou Derremesso Acabou O Márcio Chegou atrasado E acabou Cometendo a falta Mas foi um passe De muita precisão E o Beloca Está disparando Com uma velocidade Impressionante Queria até Sobrevisar Do teu irmão Como? Queria até Sobrevisar Do teu irmão Já fui mais rápido Agora Estou Precisando me recuperar Nessa questão Da explosão Estou treinando Para isso Vou jogar Essa categoria Também Estarei em quadro Esse final Semana Sim No 35 No 40 Com a galera Do Liceu Então é isso Essas duas equipes Robôs de direção Liceu Mede Batista Na categoria 35 Essas três Equipes disputando A medalha Do primeiro O brava Massão Márcio Acheu P.A E ela questiona Pouco Ali No O 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 Passou o Malone, com dois pontos, o Malone errou. Passou o Marcos, Paulo Jardim, vamos ver a bota agora, hein? Compreendeu bem a defesa, Pedro Alexandre, vai achar Castelo lá no fim, tem o ataque. O ataque é o super ataque no direção, o Marcos, o Marcos, o que é mais perto do... O que é o ataque? Que bola, que bola. P снова, o Marcos, o L juego para 2, o Balen comerter, Marta, 5 bilhões de gol, a Federalizal vai passar. Um, vai dar esse buro para Roleta, Marta, 5 bilhões nos contorinos do 이런 período, aí não sabe qualidade do jogador, pra ganhar por aqui mesmo. O Joérico achou o Rafael, o Joérico игрou, o Roleta achou o do Anselmo. O Castelo agrediu o Rafael, vai para o arremesso curto e... Não, não converteu o Rafael, acho que... Agora vai para o cara 3, vai para a 3. Puxou a falta, bateu para dentro. Castelo, pôs o suco, pesou um pouquinho a meio para o cara de local. É, não vai para a torcida. 19 de volta! 3 contra 2, Meloca, João Herbe e Castelo. Vai passar? Passou, achou Castelo. Fez uma bandejinha ali, maroto, vê todos os recursos para fugir do JT. 43 segundos, provavelmente dois ataques. E agora, Rony, ficou bem nítido aí essa questão tática de entrosamento, que é o principal nas modalidades coletivas. Essa questão é de entrosamento, de você dar o passo na hora certa, de você dar o tipo de passo que o atleta mais tem conforto, tem aquele conforto em receber. E a gente vê a equipe de Gerasol puxando contra-ataque, dando aquelas bolinhas de assistência. Agora há pouco foi Castelo que converteu uma bola, né? E Rafael casou muito bem, Rafael que vai cobrar dois anos, se casou muito bem nessa equipe de Gerasol, fortaleceu muito. Esse garrafão, acredito eu, que essa equipe do Gerasol não está completa, deve estar faltando aí mais quatro pessoas aí, pelo menos. E vai fortalecer ainda mais a equipe do Gerasol. A equipe do João Bolso também deve estar faltando ali mais umas duas peças, que deve dar mais uma qualidade ainda, uma qualidade melhor ainda para essa equipe do João Bolso, na questão da finalização. Então vamos para o jogo, caiu as duas boas de Rafael, agora passa para 30, vamos esperar aqui atualizar o placar. Por enquanto, 39 e 22, acho que caiu só a primeira bola. 39 e 22, restando 25, vai estourar a bola na mão de Malone, linda, pita, joga a tabelinha, bola de Malone. Fechou lá dentro, 39 e 24, contra-ataque do Velocca, vai acabar o segundo quarto. Restando aí oito segundos. E aí, Belocca entregou a folha, até porque a quadra, onde agora foi, essa quadra sofreu aí uma pintura, para quem estava muito boa, muito boa. E para quem estava acostumado a jogar no princípio antes, realmente estranha um pouquinho a quadra. Outro erro de ataque do Almoço, agora vai estourar esse ataque na mão de Iracão, restando quatro segundos. Inter, 94 e João Eric. Você viu, Rafael, vai para três, Rafael, toca no ar o rebote de Márcio, final, final de primeiro quarto. Essa grande partida entre Girasol, 39 e Dom Bosco, 24. Vamos para o intervalo e vamos também aproveitar aqui a presença do presidente, do senhor Rubens, que fazia parte da gestão anteira da FMB. Vamos aproveitar aqui a presença dele e vamos ouvir um pouco, para ter um lado o professor Rubens. Vamos agora ouvir o senhor Rubens, que era o ex-presidente da federação. Esteve aí a frente a uma gestão anterior e está aqui festigiando, inclusive, seus filhos, o próprio Rodrigo e o bem-neto. Vamos aí ouvir um pouquinho o professor Rubens. O professor Rubens, que é o ex-presidente da ação, que é o ex-presidente da futebol, trabalhou quatro anos, pegou um tempo de mais de dois anos de dia aqui, na calha, que é o ex-presidente da ação. Mas como é que o senhor tira de sal? O senhor Rubens, que é o ex-presidente da futebol, que é o ex-presidente da futebol? Eu acho que o sal tem um pouco de dinheiro. Apesar de você dizer, depois eu não sei o que é isso, mas o seu objetivo, o meu ex-presidente da futebol, hoje você me revela que o seu objetivo, o dia, o seu ex-presidente, tem que sair ela na sala, na moderação, porque ela já não vai mais para a casa do presidente, nem para o ex-presidente da futebol. Agora, meu, também, no final de Caxias, com mais de 300 atletas aqui. Então, são poucas as federações que têm hoje coragem de fazer. Mas o basquete, em si, é uma federação limpa, transparente. Isso, nós estabelecemos regras, normas, taxas, e ela hoje é uma federação que se viabiliza praticamente sozinha. Nós não estamos tendo ainda a ajuda, né? Por exemplo, temos o projeto da Copa Cidadania que não foi ainda captado a refusão. Conseguimos o projeto, mas já não conseguimos o campeão. Então, eu acho que o fim aqui também não foi proposto, mas eu acho que o basquete está aqui para sempre. E eu vou perguntar para o senhor de prática, com relação ao calendário que vocês não conseguiram cumprir, devido a um grande universo, né, de muito tempo sem competição. Eu acredito até que no fim, se tiver um calendário bonito, de bastante competição, de tudo, desde o mês, muitos jogos. Vai ser recomendado pelo Rodrigo, teve esse recado de como foi perseguido, porque ele vai ficar na agenda de ser cumpridos, a gente também. Eu acho que é muito pouco, porque na verdade não conseguimos fazer as principais competições, né? Bom, é que vai ser mais, vai ser mais, mais vai ser mais, mais vai ser mais linda. São competições que nós estabelecemos, mas é importante para o nosso grupo. Nessa nova questão, ela vai sofrer muito pouco. Por quê? O Rodrigo era nosso diretor administrativo. O Alessio Visse era nosso diretor querendo. Então vai mudar alguma coisa que é melhor, alguma coisa que nós deixamos mais calidário. Eu sou muito obrigado. E Rodrigo? Eu sou uma ortografia para a gente fazer uma reserva. Ah, com certeza. Conheceu o que é a professora, o que é a professora. A gente já bateu um papo lá para o Rodrigo. E eu ia me apontar com vocês. Obrigado, pessoal. Olha aí, o professor Rubens aí que tem uma história dele. Se confunde um pouco a escola dos post-coraienses, a família toda. Então é isso. Vamos lá? E aí, Fui, vamos passar por outro lado. Está chamado? Vamos lá. A gente vai fazer uma... A gente vai passar por outro lado ali para mim, para mandar um pouquinho a mesa aqui. Quando a gente vai começar, então, a gente está por aqui mesmo. Vamos ver agora. Três de cinco, acho que a gente só consta o controle do embosco. É isso. São os cérebros. E aí, vamos ver o que os postos vão. Sim, vamos. Quem está acompanhando a gente, tem mais pessoas acompanhando a palavra. Arrisca esse papinho que faz o cara saindo do embosco e do coração para assistir com esse... Terceiro período agora. E aí, quando começar... Não, eu vou falar logo não. Você vai até falar primeiro, Fui. Vai falar. Vai falar. Vai falar para todos eles. Então, a gente tem um bênção aqui que veio a escola, que mandou ela para o Junete. E a gente vai retornar. Tem um belo que eu jogou desde 15 e 14, né? Aí eu vou ter o segundo. Até voltar o Danielzinho, né? Tem um joelho que jogou só o segundo, quarto e Castelo. E o Rafael, que é o Galá, 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 que é o Galá. Então, Abelzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Obrigado.